Música 11 horas e 9 minutos, manhã de verso de volta e tá na hora do quadro Mundo dos Famosos com o Netinho Rocha Que já tá postos aqui no nosso estúdio pra deixar a gente inteirado do que tá acontecendo com as celebridades Bom dia Netinho Bom dia Netinho Bom dia Bárbara, bom dia Mari, bom dia pro pessoal de casa Hora da fofoquinha, aquela hora que o pessoal gosta, né? Fofoca do bem Exatamente, de falar da vida dos outros, de falar da vida dos famosos Olha menina, e tem mais um Oideiro chegando por aí, viu? Ah meu filho, quem será o Oideiro da vez? Já, quem será? Eu não tô sabendo de nada, eu já tô sabendo Eu não vou falar não Ah, então ó, se você de casa não tá sabendo, eu vou te contar agora Neymar anunciou que vai ser pai pela segunda vez O bebê é fruto do relacionamento dele com a influenciadora Bruna Biancardi Na legenda do post feito nas redes sociais, o jogador disse que sonhou com esse momento E que foi uma gravidez planejada Vale lembrar que Neymar já é pai de Davi Luca com a também influenciadora Carol Dantas O jogador e Bruna postaram uma série de fotos para mostrar a barriguinha de grávida E essa revelação foi feita ontem à noite Então uma fofoca fresquinha aí pra quem tá assistindo o mundo dos famosos, uma é diversa em casa E mais um herdeiro filho de Neymar, né? E essa pensão dele no Neymar não deve ser pouca pro filho que ele tem com a Carol não deve ser pouca não, tá? Deve ser e que bom, né? Que foi realmente uma gravidez planejada Que eles estão conseguindo realizar juntos esse sonho E a gente, todo mundo fica falando tipo assim Ah, pode ter mais um herdeiro na série, não sou eu que tô chegando Não sou eu que tô na série de novo E Netinho, eu tô tão por fora que eu sinceramente sabia nem que ele tava namorando Que coisa, né? E interessante, uma curiosidade que eu falo pra todo mundo que eu conheço É o seguinte, essa Bruna Biancardi, ela é a cara da Bruna Marquezine Lembra pra caramba, né? Tem o mesmo nome, ainda bem que tem o mesmo nome que tem o perigo de confundir, né? Então assim, é isso Sem polêmica, o Netinho tem polêmica E a nossa produção soprou aqui no ouvido Repete pra gente, produção, qual que é o... 106 mil, eu acho 106 mil de pensão que ele paga pro outro filho É muito dinheiro, gente Quer ser filho do Neymar, Netinho? Eu também quero saber um único assínio pra ser filho do Neymar, né? Será que ele quer adotar o Netinho? Vamos, eu acho que eu tô precisando, hein? Mas eu tô muito feliz com a minha família atual Ótimo Não, e Netinho trabalha pra caramba e bem Profissional impecável, ele não vai precisar ser herdeiro de ninguém, não, né? Ele dá conta Um dia a gente vai querer ser herdeiro de Netinho De Netinho Rocha Tá bom, assim seja, viu? E olha, então o Neymar vai ser pai, mais uma vez, agora, com a Bruna Biancardi E o casamento de preta Gil e Rodrigo Godói chegou ao fim, depois de 7 anos, gente A relação já havia sido aí um pouco conturbada e passava por um momento difícil desde dezembro de 2022 Mas a gota d'água, gente, aconteceu neste ano A cantora descobriu que o marido saía com a Stalice dela A informação é de um colunista do jornal Metrópolis E essa informação, hein, gente, que o Rodrigo Godói tava saindo Por essa eu não esperava Inclusive tem um vídeo dele com essa Stalice Vou pedir a produção pra colocar esse vídeo Meu Deus, tem um vídeo aqui, inclusive, já tá assim na rede? Já tá, e o vídeo dele com a Stalice da Preta Olha, ele abraçadinho Eu não sei se isso é num shopping, se é no aeroporto Olha, é abraçadinho, gente Que coisa, e esse flagra? E assim, realmente tá aparecendo Poderia ser, obviamente, uma coisa fora de contexto Mas a sensação que dá vendo o vídeo é que realmente existe uma intimidade, né? Sim, com certeza E olha, pra confirmar suspeitas A preta tomou uma atitude, gente Ela simplesmente colocou um rastreador no carro do Rodrigo Pra descobrir, e ela acompanhou todo esse trajeto que ele fazia A descoberta foi a peça do quebra-cabeça que faltava pra separação, meninas E internautas também notaram um afastamento entre o casal já há um tempo E agora tá aí a peça-chave desse fim do relacionamento da preta e do Rodrigo E, Netinho, o conteúdo que a gente viu ali, só pra dar a fonte também, foi através da metrópole, né? Isso E eu tinha visto, assim, a preta também tá passando por uma situação bem difícil, né? Sim, é um problema de saúde E o que eu tinha lido sobre é ela colocando como se fosse a mídia, de uma forma geral, né? A chamada mídia marrom Falando essa questão do casamento dela Mas eu tinha visto como sendo mentira Ela dizia que não tinha nada, que ela tava bem, que ela não ia se separar Pelo visto, então, a história tomou um rumo completamente diferente e até o oposto Exatamente Então, agora, é oficial mesmo, tá? Então, depois dessa... E descobriu uma traição, né? Exatamente Não bastasse, assim, a separação é uma traição E nesse momento complicado que a preta tá passando, né? Isso, senhora E, meninas, como sempre, né? O apoio dos amigos nessa hora é tudo O Gominho, que é o melhor amigo da preta Ele largou o trabalho na Bahia Pra passar uns dias com a preta Gil Pra dar esse apoio Então, como eu sempre falei O apoio dos amigos nesse momento É uma parte importante, principalmente pra preta Esse tipo de amizade que é família Exato E ela veio ao público também falar sobre como Isso tudo misturado com os problemas de saúde que ela já tá enfrentando Tá sendo muito difícil E reforçou a importância da família e dos amigos, né? Nesse momento Pra amparar ela, né? Tanto fisicamente, pela questão da saúde Também quanto emocionalmente Que pelos dois motivos, né? E uma traição dupla, né? Assim, aquela deslealdade Porque a stylist parece que era dela, né? Então, assim, as coisas realmente acontecendo ali nas costas Exatamente Olha, a gente continua falando de ex-casal Mas um ex-casal que já vem gerando polêmica há um tempo, viu? Shakira finalmente conseguiu se mudar de uma vez por todas para Miami com os filhos No entanto, não foram só as malas que embarcaram de Barcelona, viu? A cantora mandou simplesmente desenterrar uma árvore da antiga casa que ela vivia com Piquet Pra levá-la aos Estados Unidos Mas dessa vez a intenção não foi de provocar o ex-marido De acordo com o jornal Espanhol É o Mundo O objeto tem um grande valor sentimental e familiar pra estrela colombiana Tudo isso porque a muda foi plantada pela própria Shakira há cinco anos no Líbano O jornal afirma que esse é um dos tesouros mais preciosos da estrela Será que passou na imigração? Então, não sei Olha isso, gente Olha isso, gente A gente estava com a documentação Impressionante esse vídeo A gente, Shakira, tenho o poder Tirando a árvore Porque ela falou assim, a árvore é minha É a minha história, quero levar comigo Ok Tá certíssima Fantástica Se tem dinheiro pra pagar pra levar a árvore Leva Tem todo esse valor simbólico, né? Uma árvore, gente A árvore por si só já é algo muito simbólico, né? As árvores, né? Tem uma simbologia muito grande Se é uma árvore ainda por cima que tem esse valor emocional simbólico Parece que a família dela tem família no Líbano Então tem essa relação familiar também, enfim E ela tem dinheiro pra pagar pra levar a árvore pra Miami Tem espaço pra plantar árvore lá Ela tá mais que certa Tá certíssima Só resta saber se passou na imigração, né? Conta pra gente Conta, Shakira Manda um Vou mandar um whats pra Shakira, gente E olha, a atriz Giovanna Antonelli vai deixar a TV Globo Depois de 23 anos no canal De acordo com o portal UOL A atriz não renovou o contrato fixo com a emissora E já está em conversas para trabalhar em novela da plataforma de streaming HBO A assessoria confirmou que Giovanna recebe propostas de alguns streamings Mas afirmou que a atriz ainda não fechou com nenhum O último trabalho de Giovanna na emissora carioca É na novela Travessia Que ainda está no ar Giovanna Antonelli, meninas É um tipo de atriz Que eu jamais me ajudaria a sair da Globo É aquela cara mesmo, né? Exatamente Eu acho que agora que ela vai sair Eu vou ver como vai ser Giovanna Antonelli fora da Globo Mas eu não consigo ver Giovanna Antonelli fora da Globo Tenho certeza que ela vai fazer muito sucesso fora da Globo também Uma excelente atriz E que vai abrir outras portas aí A gente ainda vai ver muito Giovanna Antonelli, né? O que é curioso é isso acontecer com ela ainda estando no ar Exatamente Agora chegou a hora, meninas, da gente falar daquela recaída Eu já estou falando tanto de casal, ex-casal É bom, é coisa boa, não? É mais uma tragédia emocional Olha, eu gostei dessa recaída Mas para todos os fãs dessa recaída Talvez não é uma volta Depois de mais de um ano do fim do relacionamento Chão Mendes e Camila Cabello foram fotografados trocando beijos durante o Coatila Segundo informações, os intérpretes do hit Senhorita circularam pelo festival Acompanhados de um grupo de amigo enquanto bebiam e conversavam Em vídeo que roda aí nas redes sociais, a cantora parece animada Um dos registros mostra o ex-casal se beijando em um clima bem romântico Seria essa uma volta oficial ou uma recaída, meninas? Será que é um flashback, assim, aquele membro? Eles não confirmaram, tá? Realmente a Camila falou que não Eles não estão juntos novamente Mas não fizeram questão de esconder também, né Mari? E era um casal A gente chegou a dar notícia do término deles aqui, né Tia? Chegamos, infelizmente Foi um baque, né? É um casal que eu gostava, foi realmente um baque Isso porque Chão e Camila viveram um romance intenso por dois anos E passaram o relacionamento pelo período de isolamento social da Covid-19 juntinhos E aí a gente trouxe esse fim do relacionamento dos dois, né? E agora teve essa recaída, mas Camila aí confirmou que eles não estão juntos mesmo Então, mara que isso signifique também que eles conseguem nutrir uma boa parceria, né? Independente disso ser namoro ou não O que importa é que seja o que for melhor pra eles, né? Independente de ser aí só um flashback, de ser uma volta, de não ser, né? Que seja o melhor pra eles Exatamente Sei que eles realmente eram um casal muito querido, né? Eu lembro quando a gente deu a notícia aqui que foi um baque Que a gente mostrou até fotos deles passeando com o cachorro, né? Que ainda parecia que mantinha uma amizade mesmo depois do término E a gente espera, independente do que for, que seja o que for melhor pra eles Espero super que eles voltem, hein? Porque eu apoio... A Netinha tá fazendo a torcida no mar Tem dessa de ser feliz sozinha Meninas, olha, o mundo famoso tá chegando ao fim Mas eu não posso deixar de... Não posso ir embora sem dar essa notícia Porque finalmente nasceu Lua A filha do ex-BBBs, Vitube E Eliezer A gente falou da gravidez deles aqui E essa gravidez foi mais demorada do que da Rihanna Meu Deus do céu, gente Depois de muitos comentários nas redes sociais Eliezer explicou que ele e a esposa optaram por não ter babá pra cuidar de Lua Que nasceu no último dia 9 de abril Ele usou o Instagram para explicar a decisão aos seguidores Ele disse que decidiram viver a maternidade full time No texto ele escreveu Abre aspas Achamos importante ter essa troca Vivência como um casal e com a nossa filha Fecha aspas Ele ainda ressaltou que não tem nada contra quem tem ajuda E se precisar no futuro Ele não descarta essa ajuda Então finalmente nasceu Lua Essa gravidez me lembrou muito da Rihanna, né? Mas Tira, todo mundo fala que demorou Pra mim parece que passou tão rápido Você achou? Eu achei Eu amei Foi o nome Lua Lua Uma grande apaixonada pela Lua que eu sou Eu adorei Achei incrível Exatamente Então é isso Filho de Vitube, Eliezer Filha de Vitube, Eliezer Nasceu e já está aí no mundo Meninas Mundo do Samoz de hoje fica por aqui Na semana que vem tem mais